Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames, usando o cupom RADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto, links na descrição. Fala guys, beleza? Eu sou o Rádio e cá estamos com mais um vídeo e hoje estamos aqui com um dos nossos primeiros vídeos aqui de guia de Sekiro e aqui eu vou ensinar pra vocês como você começar bem no game. Vou dar algumas dicas que podem ser útil, que talvez algumas coisas aqui você não saiba e alguns segredos, algumas coisas que vai deixar a sua jogatina, pelo menos inicial, um pouco mais fácil. Sekiro não é um jogo nada fácil, mas com algumas manhas, algumas pequenas dicas, pode ser um pouco útil pra você mas não vai deixar isso um jogo easy mode, você não tem nenhuma mecânica, pelo menos a princípio, de bular alguma coisa e deixar o jogo muito fácil. Não, mas existem coisas que vão te facilitar, beleza? Então antes da gente começar o vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal se você caiu de paraquedas aqui pra acompanhar mais conteúdo nosso, principalmente de Sekiro que vai ter muito show aqui no canal e vamos falar aí do guia iniciante para o jovem samurai. Então, primeira coisa, eu preciso falar do combate antes de eu falar de qualquer coisa aqui do game e o combate é a coisa mais essencial, óbvio, que é o que vai te possibilitar seguir em frente e você precisa saber pelo menos como o combate funciona na sua principal essência que é a questão de se defender, de dar o parry ali e de atacar os inimigos, tirar vida e etc. Eu já falei isso no meu vídeo de análise, como funciona mais ou menos, mas eu vou repetir aqui pra vocês, tá? Basicamente o que acontece, você tem a postura que você pode levantar a katana pra se defender se você levantar essa katana antes do tempo ou ficar com ela levantada direto você não vai sofrer dano nos inimigos, mas, né, sua postura ali vai começar a aumentar e quando sua postura aumenta, você meio que fica exposto pra sofrer um ataque do inimigo porém, entretanto, todavia, se você levantar a katana no momento exato na hora que o inimigo tá atacando, você levantou a katana você vai dar um dano na postura do inimigo, vai aumentar a postura do inimigo e aí você fazendo isso mais vezes, a postura do inimigo vai aumentando mais e mais para a postura do inimigo aumentar, você tem que atacá-lo e ele vai defender consequentemente vai aumentando a postura dele e você tem que defender no momento certo enquanto ele ataca, entendeu? E aí, sim, quando a postura do inimigo estiver totalmente cheia você vai poder dar um golpe crítico nele esse golpe crítico vai tirar uma barra de vida alguns mini-chefes, né, possuem duas bolinhas em cima do HP que isso é mais uma barra de vida então, quando você enche a postura toda, você vai dar um crítico naquele inimigo vai tirar uma barra de vida, uma bolinha aí vai ter outra bolinha, você vai ter que encher novamente a postura dele fazendo essas estratégias para poder conseguir tirar outra bolinha assim, enfim matando o inimigo os chefes aí também seguem quase essa mesma coisa aí, beleza? então, fica a dica aí para o combate você sempre tem que tentar ler o próximo ataque do inimigo para você conseguir levantar a espada em cima do momento certo ou ficar atacando bem freneticamente não dando muita chance do inimigo atacar para você encher a barra de postura o mais rápido possível uma coisa que os inimigos dropam que é uma das coisas mais importantes é o ouro com o ouro você vai comprar itens novos vai fazer alguns upgrades que gastam ouro então, ele é essencial para você porém, quando você morre, você perde esse ouro porém, entretanto, todavia, o ouro não é igual no Dark Souls, as almas do Dark Souls que você matou, a alma foi para o inventário ali não aqui você tem que segurar o quadrado ou X na Xbox para poder sugar o ouro dos inimigos próximos ali e eu estou falando essa dica, por mais básica que ela seja por quê? porque eu esqueço demais de usar isso e eu acabo me ferrando e ficando sem ouro à toa então, sempre tente pegar a mania de você ficar segurando o quadrado sempre que você matar um inimigo ou um grupo de inimigos visto que aquilo ali, ele absorve dos inimigos perto sempre que você está do lado do cadáver do inimigo para pegar ouro ele também dropa alguns pequenos itens, tá? então, sempre use o quadrado eu sei que é a arma de cabeça, mas eu erro pra caramba isso aqui faça o que eu digo eu não faço o que eu faço então, eu esqueço bastante de usar o quadrado mas é importante habilidades vamos falar de habilidades o que investir o que eu acho melhor de investir de habilidade no início tá? muita coisa vai de gosto mas eu vou falar o que eu achei pelo menos foi mais fácil pra mim inicialmente nós teremos apenas a arte shinobi depois você desbloqueia algumas outras habilidades tá? eu vou falar da arte shinobi que é a primeira ali, inicial mesmo que você vai ter contato então, algumas habilidades você vai acabar upando aqui e eu vou falar as que eu achei pelo menos ali que são cruciais pra você pro futuro do game em geral tá? pra você avançar no game em geral a primeira coisa corte redemoinho isso aqui vai fazer você dar um corte giratório tá? nos inimigos mas eu não estou por essa habilidade simplesmente por causa disso porque a próxima habilidade dela que é interessante que é repelir aéreo você pode defender ataques no ar isso é útil principalmente em alguns chefes que jogam alguma coisa algum projétil no ar e você não consegue defender se você não tiver isso aqui tá? isso que é uma habilidade passiva você não precisa equipar ela nem nada então use cara é só você quando estiver pulando você vai defender normal e ele vai bloquear no ar é bem útil então essa aqui é uma das que você deve desbloquear tá? não fala assim logo primeiro primeiro mas uma das primeiras tá? a primeira que eu decidi desbloquear que eu acho que é a melhor é contra-ataque Mikiri tá bom? esse contra-ataque Mikiri o que acontece? alguns inimigos que atacam principalmente os inimigos que tem lança eles dão uma investida pra frente que aparece um kanji que você não consegue defender desse ataque então você tem que desviar ou fazer o Mikiri se você tem o Mikiri desbloqueado isso aí vai te ajudar e salvar muitas situações se você usá-lo certo acontece que quando um inimigo for dar investida e aparecer o kanji lá em cima da cabeça dele em vez de você desviar pra trás ou pro lado você vai desviar pra cima dele desviando pra cima dele você vai tipo contra-atacar um full counter vai contra-atacar e aí vai dar um dano gigante na postura dele fazendo encher ela bem mais rápido então é muito útil em alguns mini-bosses principalmente aqueles desgramados que usam uma lança pra te perfurar então isso aqui é bem importante eu penso aqui como a primeira habilidade mas você pode pá-la como a terceira deixar o ataque aéreo primeiro ou por aí vai e essa habilidade aí ela tem uma versão maior que tira mais dano ainda da postura que é as olhos de shinobi se você quiser você pode pá-la se você estiver vendo que você está acertando bastante o Mikiri visto que você tem que desviar em cima do ataque e essa aqui é uma habilidade ocultar presença pra quem curte mais um pouquinho do stealth ele vai diminuir um pouco mais a presença pra matar alguns inimigos então se você curte bastante você vai por esse caminho aqui mas de início essa de defender no ar é muito importante e principalmente essa aqui do Mikiri vai ser utilizada várias vezes até o final do jogo pelo que eu estou vendo e guys sempre pra você testar uma habilidade vai no samurai imortal você pode testar suas habilidades você pode testar o Mikiri por exemplo o tempo do Mikiri você testa tudo daquele samurai é muito bom você testar seus golpes e melhorar as habilidades então se você está passando algum tipo de dificuldade testa treina o seu parry lá treina o Mikiri lá que eu te acredito que vai te dar uma grande ajuda ok dando continuidade a gameplay normal a gente tem a área inicial que são as cercânicas de Ashina e tem alguns itens interessantes algumas coisas interessantes pra você fazer ali que eu recomendo bastante a primeira por mais difícil que seja mate todos os minibosses que tem no mapa geralmente os minibosses são os que tem mais de uma barra de HP as duas bolinhas uma bolinha ali em cima esses minibosses vão dropar um item juntando quatro desses itens você vai aumentar seu HP e sua postura máxima se você não fizer isso você vai passar muito mal e ali nessa cercânicas de Ashina você tem uma área um pouco mais pra frente logo ali do início mesmo onde você encontra uma veinha essa veinha inclusive ela vai te dar um item que te permite uma próxima área que é a propriedade de Hirata você vai usar o item dessa veinha mas tem algumas coisas interessantes primeiro ali embaixo embaixo da veinha existe uma um porrado de coisa que se você quebrar ali vai ter uns itenzinhos que são basicamente bolsas de dinheiro essas bolsas de dinheiro ficam guardadas no seu inventário e você quando precisar de dinheiro de 100 você quebra essa bolsa que aí vai entrar o 100 pro seu inventário porém não quebre a bolsa imediatamente porque se você morrer você perde parte do seu dinheiro então não faça isso só gaste só use essas bolsas quando você for comprar alguma coisa e ver que tá sem dinheiro aí você vai lá usa as bolsas e que você já vai gastar o dinheiro imediatamente tá bom ali um pouquinho na montanha mais em cima muito obrigado era games por essa dica eu não tinha visto esse vendedor o era games tá fazendo várias dicas desse aqui também vou deixar o link na descrição do canal dele tem um vendedor ali em cima esse vendedor vende também uma prótese ali se não me engano é por 500 moedas então se você não tiver usa seus saquinhos de moedas e compre os fogos de artifício tá só compra coloca na prótese que isso vai ser útil mais pra frente do game não se esqueça de comprar isso se você morrer além do dinheiro perder a metade a barra de experiência ali também perde metade porém fique tranquilo quando você enche uma barra de experiência ele fica com o número 1 quando ele enche ele não fica com o número 2 isso serve pra você upá-la nas árvores de habilidade que eu mostrei pra vocês se você morrer essa barra vai diminuindo pela metade tá mas ela não decai ou seja se você tem 4 barras ali de XP e você morrer várias e várias vezes ela não vai cair pra 3 ok ela só cai dentro do nível dela deu pra entender né e em questão de você perder XP perder ouro inicialmente você tem 30% de chance disso acontecer então se você morrer você tem 30% de chance de você não perder nada de você conseguir recuperar tudo 100% das suas coisas porém 30% não é uma chance muito alta e isso ainda vai cair mais conforme você usa mais a mecânica da ressurreição você deixa as pessoas ao seu redor doentes de acordo com a história do game isso diminui as chances ali de você receber auxílio oculto que basicamente é a chance de você não perder metade disso aí diferente do Dark Souls né que você morre lá aí você tem que voltar no lugar pra recuperar suas almas aqui não aqui você não volta no lugar se você voltar no lugar não vai ter nada lá então esse auxílio oculto aí que vai dar a chance de você recuperar as coisas ou não eu tava com 7% de auxílio oculto aí você indo naquela velhinha ali mesmo que te deu o guiso que você pegou as moedinhas embaixo depois de um tempo quando você fala com essa waifu aí delícia que ela vai te explicar dessa questão da doença do dragão você voltando lá você pega uma amostra de sangue do filho dela aí você entregando essa amostra de sangue pra Emma que upa as suas cabaças você vai poder curar usando um itemzinho que você pode comprar de alguns vendedores inclusive lá no ídolo do escultor então usando lá no ídolo você consegue recuperar aí pra 30% tá? então aumentando um pouquinho a chance novamente bem útil se você não quiser ficar morrendo muito e perdendo tudo né ok e os mini chefes você precisa matá-los pra dropar o item para poder assim conseguir aumentar a sua vida a sua postura máxima se tudo der certo a gente já encontrou um mini boss aqui que é o primeiro samurai matando você já tem um depois você vai encontrar o ogro ele não é tão simples de matar sem fogo você vai precisar usar o guiso da véia pra ir pro outro mapa pra poder conseguir matá-lo dá pra matar sem? dá é mais chato mas dá você vai matar os inimigos ao redor vai ignorar o ogro vai matar o lanceiro que tá ali em cima e aí você vai pra longe do ogro indo pra longe do ogro ele vai se soltar e vai ficar na escada olhando pro belo horizonte assim você consegue aproximar-se pelo cantinho ali usando o stealth e atacá-lo assim você vai tirar uma barra de vida dele aí você vai ter que se preocupar só com mais uma barra de vida e pra matá-lo basta você ficar rodeando ele porque ele dá uns agarrões bem rápidos então sempre evite ficar na frente dele então vire e fique dando as costas ali e atacando ele sempre que puder e assim uma hora ele vai morrer ok e aí você pode avançar direto mas o certo é a gente fazer o caminho correto que é indo para as propriedades de Hirata aqui em Hirata você vai pegar alguns itens importantes tá a primeira coisa mata os peixinhos no lago eles dropam um itemzinho que você pode trocar com um bichinho que tá dentro de um barril lembrou muito o Chaves por sinal e ele você consegue comprar uma habilidade com ele a habilidade que ele vende é um textozinho é bem legal a habilidade ela tem um ataque interessante e dá uns ataques bem rápido que pode diminuir bastante a postura do inimigo juntando cinco você vai encontrar se eu não me engano umas três carpas ali na água você encontra um itemzinho que a carpa dropa um pouco mais lá pro canto da praia e pegando cinco desses itens que a carpa dropa você consegue comprar eu recomendo você comprar esse item dele ao invés dos outros que ele vende esse texto aí se você não conseguir ali os cinco itens das carpas fica nadando devagar que uma hora aparece uma carpa do nada aí você tem que ficar segurando o ataque pra atacar ela com uma estocada pra matá-la mas mais pra frente você encontra outra carpa que eu ando de acordo com o vídeo que eu vou mostrar pra vocês relaxe e aqui a gente tem o acesso a mais ou menos o primeiro método de farm não é o mais útil de todos mas se você quiser farmar pra conseguir algumas barrinhas é o mais rapidinho você vai pro caminho da propriedade ali no início de Hirata e ali vai ter uma série de inimigos que você pode ir correndo e matando alguns arqueiros que são bem fáceis você matando esses inimigos ele vai encher quase uma barra inteira tipo 70% da sua barra então você fazendo esse processo duas vezes você vai upar um nível de barra então é o primeiro método mais rapidinho aí de farm que você encontra só que na parte 2 vai ter o método que eu acho melhor existem vários métodos de farms interessantes aqui tá mas isso daí é o inicial aí se você quiser já farmar alguma coisa logo ali no mapa na primeira parte primeiro você vai encontrar umas pessoas bêbadas sentadas no fogo não se esqueça de pegar o item que tá ali que é o item que vai permitir você soltar fogo com a sua prótese e assim você vai entrar num outro corredor que isso inclusive libera um atalho liberando um atalho ali vai ter uns bichinhos batendo na porta na partição do lado ali vai ter um templo guardado por dois inimigos que você vai achar também a machadinha pra anexar a sua prótese que é bem importante então esses itens aí você não pode deixar de pegar até porque mais pra frente vai começar a aparecer os inimigos de escudo ok seguindo em frente você vai encontrar um mini chefe que é aquele empalador caçador de shinobi você dá pra matar ele agora aqui você vai sofrer um pouquinho mas dá pra matar primeiro eu recomendo você ir pela esquerda nadando ali pela ponte onde você passou os inimigos agora com o escudo antes do caçador de shinobi você vai subir um galho e lá em cima subindo pela parede você vai entrar numa área de fogo você vai encontrar mais um escultor pra você descansar agora a partir daqui você volta o caminho pra matar este cara pra matar ele eu recomendo você matar os inimigos ao redor mata um volta espera a barra de um algum que ficou em alerta sumir volta mata o outro e tenta deixar por último o tiozão ali o miniboss dá pra você matar os inimigos no stealth esperar o miniboss te esquecer e atacá-lo no stealth tirando já uma barra dele demora um pouquinho mas dá e fica até mais fácil e aqui que o bikini entra né porque ele usa bastante do golpe ali do canji vermelho dando aquelas investidas e se você desviar pra frente dele você vai dar um alto dano na postura dele matando ele até rápido então você pegando o timing disso aí você vai matar esse miniboss tranquilamente e aí é mais um itemzinho pra você encher o HP temos 3 se você matou o ogro se você não matou o ogro você já pegou a prótese de fogo então você pode voltar lá no escutor colocar a prótese de fogo no braço e tentar matar o ogro beleza? então já são 3 aí pra você mais um né que você consegue encher a sua vida ok antes da gente voltar agora pro mapa principal vai pra esquerda aí que você vai encontrar outra ponte inclusive nessa água ali embaixo você encontra mais uma carpa então se você não tinha os 5 itens da carpa agora você tem 5 pode trocar lá atrás mas o que importa é você ir pra direita ali subir umas paredezinhas no estilo ninja e você vai encontrar um mini templo vai ter um inimigo muito difícil ali mas dá pra você abrir a porta do templo ignorando ele não enfrenta ele agora você vai passar raiva e ali você vai pegar mais um item pra uma prótese então já são vários itenzinhos pra você anexar a prótese se você quiser sempre bem vindo isso né agora vamos voltar finalmente ali de novo para a china seguindo em frente você vai encontrar mais um daqueles samurais então mata os inimigos ao redor deixa um samurai por último matando o samurai você vai cair mais um item agora você tem 4 ou seja vai lá no ídolo e aumenta ali o seu personagem aumentando a vida e também a sua postura muito útil depois de passar pela cobra pelos caminhos ali que você vai seguir em frente você vai encontrar alguns inimigos mata tudo explora bastante não esqueça porque você vai precisar de explorar no jogo eu vou explicar mais pra frente você vai chegar no primeiro chefe do jogo que é o guiobo que anda na merda de um cavalo ele pode ser muito fácil eu matei ele de primeira mas depois quando eu joguei contra ele de novo na live eu morri várias vezes porque eu estava um pouco mais fraco porque eu rushei mais pra ele dicas dicas que eu dou aqui pra esse chefe a primeira coisa é você tentar ficar um pouco longe enquanto ele está andando muito rápido com o cavalo tem um momento que ele vai dar tipo um drift com o cavalo que você pode usar o gancho pra se aproximar dele é nesse momento que eu recomendo você atacar e ficar do lado oposto de onde ele está com a lança usando esse gancho pra chegar perto dele você ataca ele mas use os fogos de artifício que você comprou e isso assusta o cavalo dele deixando você dar mais dano ainda então você vai bater nele usa ali os fogos o cavalo dele vai começar a empinar loucamente você vai poder bater mais nele e aí você tenta repetir esse processo que uma hora você vai conseguir matá-lo esse é o melhor jeito de matar ficar atentar ficar do lado oposto da lança do lado do cavalo porque as vezes o cavalo te dá coisa e usando os fogos de artifício sempre que você puder pra assustar o cavalo só não usa seguidamente porque não funciona tem um delayzinho que o cavalo pode se assustar e assim você vai matar o primeiro chefe do jogo que por sinal é muito difícil na minha opinião acho que é um dos chefes mais difíceis de toda a franquia da front software ali de primeiro chefe se você for por esse caminho que eu tô falando dá pra você fazer um outro caminho enfrentar o outro chefe mas esse aqui é o eu acho cara não sei eu acho que ele é o primeiro chefe considerado o principal e bem você matou o primeiro chefe ele vai dropar dois itens o primeiro item é um cano e o outro é um item que você pode ver a memória do chefe e esse item vai fazer aumentar o seu ataque então você vai dar mais dano nos inimigos mais dano na postura bem útil para avançar em algumas partes que você talvez não conseguiria antes e o outro cano é pra você ir lá no escutor indo lá no escutor esse cano vai te permitir liberar uma série de desbloqueio de prótese tá e aqui que entra a exploração porque pra você fortificar a prótese como por exemplo Takama e Shuriken aumentar geral a função das suas próteses você precisa de alguns itens de umas pólvoras que você só consegue ir matando inimigos explorando o mapa então sempre explore muito o mapa pra você fazer o upgrade ali nas suas próteses ok e ok essa aqui é a nossa dica inicial tá vai eu acho que eu vou fazer a parte 2 porque tem mais coisas interessantes pra mostrar de início de game mas você já conseguiu se virar na zona de sobrevivência agora o resto é acostumar com o game tentar pegar a manha dos tempos dos golpes e tentar ficar mais forte eu ainda tô penando muito amigo tem um chefe que tá fazendo sofrer mas não seria From Software se não tivesse sua dificuldade gostosa então esse aqui é o vídeo deixa seu like que deu trabalho fazer esse tipo de vídeo e muito obrigado pela atenção de vocês é nóis e fui